Maldou eu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Rancor eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebê, falei que ia me ligar e ligou Parabéns a você, mas a nada querida, prazer de ficar Pro Bob nada! E como é que é? É, é pica, é pica, é pica, é pica, é rola, é rola, é rola, é rola, é rola, é rola Cê gosta desse vídeo, né cachorrinho? É o sem vergonha, é o sem vergonha Sem vergonha é você que não tem cabelo, eu sei Sem vergonha, mentira Eu, 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 eu me, eu me, eu vou doar um pouquinho Você também, mano Cê gosta desse vídeo, isso é希... Música 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 Geral que a mão pra cima agora, essa aqui é nova, geral que a mão pra cima, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Quando eu falar pra arremessar, todo mundo faz assim que a mão pra trás e arremessa junto, beleza? Então vamos lá Arremessa 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 Pessoas pensam que moram em uma família, pensam que é um condomínio, né? Onde você mora? Imperial Park. O cara é boy, cachorro. Não é não, Bob? E o moleque é sinistro, tá ligado? E eu vou fazer uma dupla com ele aí, logo eu vou trazer ele aí. E a gente vai fazer uma sessão bem ensaiada. Porque vocês viram sessões, mano, de improviso, tá ligado? E o Mota, e o brother que chegou aquela vez. Toda vez aqui sempre foi improviso, quando você via duas pessoas. Nunca os caras tinham ensaiado. E tem muita diferença quando é ensaiado. Vocês vão falar, mano, que foda. Juro por Deus que a reação vai ser melhor e as batidas vão ser mais simples do que um cara solo. Porque cada um segura uma base e outra. Rapidão, só pra terminar. Ele canta pra caralho, mano. E beatboxer que canta tem uma vantagem perante outros beatboxers. Por quê? Porque ele consegue fazer melodia pra vocês identificar, tá ligado? Se eu fazer... Vocês vão falar, mano, eu conheço a música, o Bim Bomba. O cara que vem desafinado aqui, ele for fazer uma música tipo da Anitta. Ele não vai ter afinação, então ele não vai conseguir identificar a nota. Ele vai fazer o quê? Tá ligado? Então quando o cara tem afinação, mano, casa, tá ligado? Não que eu não vou casar com o cara. Falando assim, a voz, né, mano? E o Bob tinha que puxar o bagulho, né, mano? Ainda bem que é aniversário deles, não ia ameaçar ele agora. Entendeu, mano? Aí tem essa questão da afinação. E o bagulho é sinistro, mano. E que que é batalha boa? Grito o quê? Sangue! Boa, eu espero que essa vibe esteja até o final, hein, mano. É isso aí! Aí, família! Dois jurados convidados pra noite de hoje. Representando a Batalha do Santa Cruz, o mano Mineiro. Uma salva de palmas pro Mineiro, aí, família! Representando a Batalha Marginal, diretamente do Rio de Janeiro. Cola pra cá, meu irmão Gessé! Encosta! Uma salva de palmas pro Gessé! Certo? Ei, quantos MCs na casa? Quantos MCs, Lucão? Sessenta? Eita bexiga!